shg token e aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira aqui do canal ações e moedas já buscando mais informações então desta criptomoeda que você está estudando e está também em sua carteira pegando aqui ó primeiro amigo Yuri Maceió só vendo a um real real shg token segundo ele aqui ó que está estudando observando as melhores possibilidades também já temos abaixo aqui o amigo Geazy Dias que já vem citando também hashtag brisa hashtag ariva hashtag raca e hashtag vino então são grandes estudos aí ó realizados por vários amigos aqui do canal ações e moedas já pegando para vocês agora então o que nos interessa como é que está a parte de holders focado então em shg token shib generating para que você se atualize já saiba assim como está toda essa parte também de pessoas vindo junto a esse projeto você tem comigo aqui ó observação então que ela vem aqui com cinco mil e sessenta e quatro endereços segundo aqui informações passadas pelo bscscscam que é legal que você possa também estar aprimorando mais aí as suas informações monitorando a sua criptomoeda e se você gosta de bom conteúdo aproveite já se inscreva no canal ações e moedas clicando principalmente no sininho para receber rapidamente nossas postagens e já deixe seu like também motivando o canal você tem comigo aqui ó parte gráfica que é legal de se observar aqui ó depois de toda aquela parte de correção do FED falei para vocês esses dias atrás de toda a movimentação que poderia estar por vir então aí ó corretiva porque aumenta de juros então bolsa criptomoedas tendem a fazer uma correção e a correção veio você observa aqui no momento essa faixa de preço aqui em briga tivemos aí ontem movimento bem legal de recompra do mercado mas hoje aí ó estamos no zero a zero então a indecisão ainda está imperando junto ao mercado também final de semana todos nós sabemos que o fluxo é bem menor então a expectativa para a próxima semana caso não tenhamos nenhuma surpresa na parte macro que as criptomoedas pelo que temos observado depois da correção do FED tentando se estabilizar Bitcoin melhorou bem está na casa de 21 mil dólares no momento da gravação então observaremos aí se eles podem fazer também pressão comprador no mercado frisando também algumas criptomoedas para esse mês Copa do Mundo final do ano também rali das criptomoedas então é legal que você possa ter um abrangente aí de seus estudos para que a uma ou outra criptomoeda você possa aí estar surfando também se venha uma possível hype aqui no canal geral vocês sabem o mercado sempre soberano não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo mas vamos passar rapidamente para vocês tudo que acontece diariamente junto as criptomoedas então amigos obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos